E aí galera, voltamos com a maior série do canal, sim, Pokémon Rubi galera, então vamos fazer o seguinte, bora bater a meta de 2 mil likes, se bater 2 mil likes nós continuamos a série, beleza? Então ó, já clica no joinha, já clica no like e também já clica no botãozinho de sininho que tem aí perto do negócio de se inscrever e também clica nos comentários e manda aquele comentarizinho da hora pra mim ler, beleza? Que eu vou sempre tá lendo o que eu posso melhorar, o que eu posso arrumar, então é isso, valeu, foi e tchau! O Nova, onde os sonhos se realizam e onde os pássaros cantam mais alto, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais nova região de Pokémon Rubi! Meu Deus cara, a gente tá quase chegando em um Nova, na verdade a gente já chegou! Eu vi cara, caramba a gente tá vindo por cima! Uhul, meu Deus, eu quero logo pegar minha primeira insígnia cara, olha lá o Nova cara, meu Deus do céu cara, meu Deus, vamos lá, vai, vai, bora! Uou cara, chegamos em um Nova, meu Deus cara! Caramba, olha ali na frente tem uns Pokémons, eu nem sei que Pokémon é esse cara, olha isso! Eu também não sei! Peraí, é loucona! Caramba, sai daqui! Como é que ela tá aqui em um Nova também? Ih, meu Deus! Caramba, um Pokémons, parece uma bomba cara, olha isso! É mesmo, olha aí, mas tem um buraquinho ali, ah! É, não sei! Uhul, olha isso aqui! Caramba! Caraca, que bonitinho! Ele é bonito mesmo cara, olha lá! Tá bom! Ah, caramba! Ó, o avião nosso tá indo embora, dá pra ver a sombra dele aqui por aqui, ah! Caramba, cara! Caramba! Finalmente, finalmente chegamos em um Nova cara! Isso vai ser muito legal! A gente tá indo em Nova Town cara, olha lá, Nova Town, essa cidadezinha aqui chama Nova Nova, que legal cara! Tá, se eu não me engano agora a gente tem que ir lá falar com a professora Juniper, se eu não me engano, professora Juniper, é, eu acho que esse é o nome dela! Tá bom! Olha esse! Esse é o Emolga, esse é o seu nome? Eu não conheço esse não! Ele é bom, ele é bom, ele é bom, um bom Pokémon! Aqui é o Cotone, se eu não me engano, uma coisa assim, eu não lembro direito e esse aqui eu não... Que nem nos faz, que dá até medo lá! Dá mesmo! Ele é bom mesmo também! Mas parece ser forte! É, então cara, parece ser muito forte! Ai, 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 é... Aqui Juniper, Juniper Pokémon, aqui é o laboratório dela então! Ih, olha só um Pokémonzinho aqui em cima! Nossa, que bonitinho! É, esse aqui é um dos que eu quero capturar, cara, pode deixar que um dia eu vou ter ele! Mas tá bom, cara! Vamos logo, porque a jornada em Inova só tá começando! Então cara, vamos lá em cima logo aqui nesse laboratório, né? Vamos lá! Você é a Juniper? Sim, sim! Eu sou você por acaso! Botem, você é Bruno? Exato! Sim, exatamente! Então, nós queríamos aqui... Nós íamos aqui, na verdade, pegar nossos Pokémons iniciais! Hum, sim! É Snive, Tepig ou Ashwatt? Ah, esses três aqui, cara! Nossa, olha o Tepig aqui em cima! Caraca! Caramba, cara! Tepig aqui! Nossa, esse laboratório é bem legal, cara! Achei da hora, interessantíssimo! Mas tá bom, professora! É legal ter uma professora! Eu nunca tinha visto uma professora Pokémon! Eu também não! Sim, sim! Eu sou uma das primeiras! Hum, legal! Então, ó! Eu já sei qual eu vou escolher! E é esse aqui, ó! Ashwatt! E você, Bruno? Qual você vai escolher? Eu quero o Snive! Ah, esse aqui? Beleza, cara! Tá, vamos pegar ele! Caramba, cara! Peguei meu Ashwatt! Caramba, ele é muito bom! Ele é muito forte! Olha a cara dele! Caraca! Ih, quem é atacão? Ai, caralho! Vai, volta, Ashwatt! E eu peguei uma Snive! Ah, é mulher? É, cara! Caramba, é feminino! É fêmea! É da hora, hein! Nunca tinha visto um Pokémon! É, nunca tinha visto um Pokémon fêmea assim! Mas tudo bem! Então, é professora... Juniper! É, Juniper! Então, a gente tem que... Tá, tchau! Vamos lá, Bruno! A aventura começa agora, cara! Vamos lá! Ai, beleza! Ai, fecha a porta aí! Tá bom! Tá bom, cara! Agora é a hora de caçar os Pokémons! Procurar o Pokémon inicial! Um Pokémon mais simples! Porque... É, no futuro ele vai ser um bom Pokémon pra liga! Ou até pra ginásio, né? E tem lá pra batalhar! Pra fazer outras coisas! Então, vamos logo! Ó, aqui tem... Aqui tem, é... Healers pra recuperar os Pokémons, né? Então, ó! Vamos lá, cara! Vamos lá que eu tô muito ansioso! Pra capturar Pokémons! Caramba, eu quero muito... Ó! Pera aí! Pera aí! Tô ouvindo um barulho de Pokémon aqui no meio! Calma aí! Vamos procurar! Vamos procurar! Tá bom! Eu também tô ouvindo! Eu acho que a gente só tá ouvindo mesmo! Tá, vamos aqui pra frente! Vai! Caramba! Olha só! Um Emolga, cara! Caraca! Eu quero capturar um! Você quer capturar um? Então tá bom! Ele é bom! Parece ser um bom Pokémon, cara! Vai lá, captura! Vai lá, Snife! Ai, vai lá! Snife! Vamos ver! É a primeira batalha do Snife, hein, cara! Dinko! Vamos, cara! Vamos! Vence isso! Dinko novamente! Ah, cara! Cara, cara, cara! Ai! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Pô! Vamos ver! Vamos ver! Ai! Espero que você capture, velho! Ai! Espero que você capture, velho! Eu vou conseguir! Ai! Não, droga! Escapou! Caramba, cara! Vai, Pokeballa de novo! Caramba! Eu não pensava que esse Snife era tão difícil de capturar a cara! Também não! Ih! Quer dizer, o Emolga... Uou! Caramba, cara! Pegou o Emolga! Ih! Boa! Oi, tudo bem? O que você tá fazendo, cara? Tô pintando uma obra-prima, liguei! Ha! Legal! Maneiro! Tá! Ah! Tá! Vamos seguir em frente, cara! Ah! Eu dirava que tinha outro Pokémon aqui, mas pelo jeito não, cara! Tá bom! Vai! Vamos lá! Ai, ai, ai! Ó! Ô, Bruno! Aqui já é outra cidade, cara! Caraca! É! Da hora, hein! Caramba! Uou! Ah! Pera aí, pera aí! Deixa eu ler o nome dessa cidade aqui! Tá certo! Tá! Aqui é a Cumula Town! Então quer dizer que essa cidade aqui, Bruno, se eu não me engano, é a cidade onde tem uma casa alugada pra nós! Disseram pra mim que era em cima de algum lugar, mas eu não tô entendendo direito, então... Ah, cara! Eu esqueci também uma coisa! A Nathalie logo, logo tá chegando pra seguir a jornada com a gente, tá? Ah, ela desistiu? Então, ela vai continuar? Não, ela vai continuar, cara! Ela nunca vai desistir do seu ideia! Para de falar bosta! É porque era legal! Ah, o cara quer desistir! Desistir da dança dela! Ela quer desistir da dança dela! Ih, esse cara é muito chato! Esse Bruno é muito chato! Parece o Léo! Só que pior! Nossa, cara! Tô brincando, cara! Relaxa! Deixa eu ver seu Pokémon aí que você capturou! Ah, tá! É verdade! Aqui! Caramba! É o Emolga mesmo! Ele é muito legal, cara! Na realidade que é ela! Mais uma Pokémon fêmea? Que legal! Sim! Que legal! Mas ela é bem bonita, velho! Nossa, sério! Tá! Se eu não me engano, nossa casa é aqui pra cima, cara! Aqui! Casa alugada! É essa mesmo, velho! Hei! Esse quarto é bonito, hein, cara! Cheio da hora! Tá, cara! Eu acho melhor nem que descansar, porque amanhã vai ser um grande dia, cara! Eu já tô muito ansiosíssimo pra poder pegar minha primeira insígnia, cara! Você não tá ligado o quanto que ansioso que eu tô! Porque essa região, disseram que é muito bonita, cara! Muito bonita e com várias aventuras pra acontecer, cara! Sério! Ai, é! Eu realmente tô muito ansioso, tá? Então, ó! Eu já vou descansar pra que amanhã chegue logo! Na verdade, essa aqui é minha cama, né? Vamos lá! Bora! Tchau!